E hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo essa estrutura linda no seu mundo aí no Minecraft Você pode estar decorando o seu mapa, então vem comigo que eu vou ensinar vocês hoje fazer o tutorial 100% E como você está fazendo essa estrutura aí na sua vila ou em qualquer lugar do mapa que você quiser Então primeira coisa basicamente você vai ter que achar uma vila igual essa aqui ou uma vila bonita também da sua preferência Achando uma vila você vai conseguir estar fazendo essa estrutura bem fácil no seu mundo Então eu vou mostrar pra vocês agora como vocês vão estar fazendo ela E basicamente vocês vão fazer o que? Vocês vão colocar um 2x3, tá? E lembrando que ele é de 4 de altura pessoal, vocês vão fazer de 4 de altura no começo, tá? Basicamente é assim que vocês vão fazer ele É só vocês completarem aqui e completarem de pedra normal E vocês vão fazer o que? Aqui na frente vocês vão colocar no terceiro bloco de altura Vocês vão colocar aqui 3 pedras e depois vocês vão colocar a escada aqui no lado, na lateral E vão colocar a escada aqui em cima também Vocês vão fechar aqui embaixo pra fechar o braço dele também E vocês vão fechar aqui na lateral também Vocês vão estar colocando aqui, as escadas também vai ficar desse jeito, tá? E basicamente vocês vão fazer o que agora? Vocês vão pegar e vão subir um bloco de distância Vocês vão colocar uma escada invertida aqui Vocês vão colocar mais um bloco pra lateral Vocês vão colocar aqui no lado outra escada invertida E uma escada invertida também aqui na lateral Vocês vão colocar uma slab aqui E depois vocês vão subir mais 3 blocos pra cima Agora basicamente vocês vão fazer o que? Vocês vão colocar 3 blocos pra cima Mais 2 pra cima aqui na lateral E vocês vão colocar uma laje aqui no lado pra fazer o olhinho dele, tá? Depois disso vocês vão colocar aqui pra fazer o nariz dele E depois vocês vão fechar mais 2 pra cima aqui de bloco, tá pessoal? Vocês podem colocar um também Mas eu prefiro colocar dois aqui E depois vocês vão fechar aqui na frente o chapéuzinho dele Ele vai ficar assim, ok? Aí vocês podem estar fazendo o que, pessoal? Aqui vai dar uma ingeração de vocês Então eu vou fazer aqui uma timelapse Se construindo pra vocês Pra mostrar como que eu vou fazer e deixar ele bonito Música 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 Música